E neste vídeo trago mais alguns fatos interessantes da vida de Padre Pio. Um dia o Padre Agostinho, informado sobre o estado lastimável de Padre Pio, entrou ali no seu quarto e encontrou o jovem a delirar sobre um enorme gato preto que dizia estar a ponto de atacá-lo. Padre Agostinho se convenceu de que Padre Pio estava alucinando e prestes a morrer. Por isso convocou o coro para rezar em sua intenção. Durante as orações, a sua mente divagou e, pensando que seria convidado a pregar no funeral de Padre Pio, começou a planejar o que iria falar. Quando ele retornou ao quarto de Padre Pio, ele ficou surpreso em encontrar ali o seu amigo, Padre Pio, lúcido e contente. E disse, você foi rezar no coro. E foi bom, mas também pensou em meu elogio fúnebre. Ainda vai levar tempo, meu caro mestre, muito tempo. Não é preciso dizer que Padre Agostinho ficou impressionado. Numa outra ocasião, Padre Pio pediu a Agostinho que se recordasse dele em oração quando estivesse rezando a missa. O padre se lembrou de sua promessa enquanto descia ali as escadas para a igreja. Porém, se esqueceu completamente de Padre Pio ao celebrar a missa. Quando Padre Pio lhe perguntou se tinha se lembrado de rezar por ele, ele mentiu dizendo, sim, é claro que lembrei. Padre Agostinho ficou desconcertado com a resposta de Padre Pio. Bem, pelo menos Jesus aceitou a intenção que você teve enquanto descia as escadas. Padre Agostinho não foi o único no convento a testemunhar coisas extraordinárias. Um dia, Padre Guglielmo e o porteiro de 67 anos, Frei Cherubino de Morcone, estavam fazendo companhia a Padre Pio. As vestes usadas ali, as vestes que eles estavam usando, os padres, eram regularmente lavadas na cidade. E Frei Cherubino olhou o seu relógio e pediu licença, pois ele tinha que ir até a porta se encontrar com a moça, que traria as vestes a qualquer momento. Não precisa ir agora, disse Padre Pio ao porteiro. Poupe-se, espere aqui, ela chegará com uma hora de atraso. Frei Cherubino, então, aguardou. Aguardou e uma hora depois, Padre Pio lhe disse para ir agora até a porta. Frei Cherubino obedeceu e encontrou ali a moça da lavanderia que acabara de chegar e sequer tivera tempo de bater ali na porta. Pois é, essa é uma, né, algumas das histórias de Padre Pio. Vamos colocar aqui no nosso canal novos vídeos com alguns fatos interessantes, místicos da vida dos santos e também da vida de São Padre Pio de Pietra Artina. Deus abençoe por intercessão de São Padre Pio. Deus abençoe por intercessão de São Padre Pio.